Aê, Jão! Aê, Jão! Aê, Jão! Faz quadradinho, faz quadradinho, faz quadradinho de oito! Faz quadradinho, faz quadradinho, faz quadradinho de oito! Aê, Jão! É, Jão! Eu canso, mas não erro a letra! Já o Faustão não acerta nem com aquelas colinhas dele! Vem aí! A super Helen Rocha! Tá faturando sucesso em Sanguimon! Participou da dança 2011, Helen Rocha! Ao lado dela, outra revelação! Como é difícil! Decisão do quem tá mentindo, Helen Rocha! Helen Rocha, que é sucesso de novo na novela e... Errou três vezes, mano! Já pode até pedir música no Fantástico! E falando em pronúncia errada, você lembra disso? Yellow diamonds in the light When it's changing side by side E se você acha que a nossa musa do karaokê parou por aí... A pedido do Celso agora eu vou cantar em inglês Yellow diamonds in the light Até quando continua isso? Just the way I feel like I just carry you now But I'm gonna let it go, let it go We found a love in our hopeless play We found a love in our hopeless play Obrigada, J.G. O fã... Graças a Deus, acabou A pedido dos meus fãs, agora eu vou falar em inglês Depósito, acidente e declaração Diana Maria continua a divulgação até que puxa a secação Você tá tão linda, né? Você sabe o que diz que televisão engorda, né? Mas você é muito gostosa Que isso, ó! O maior prazer é sempre que ela quiser eu vou estar lá à disposição Mas é verdade, ela é cheinha nos lugares certos, né? Eu fiquei na dúvida e procurei aqui no Google Cheinha nos lugares certos Agora quem vai ficar bem cheio Mas num lugar só É esse mano aqui Que ligou lá pro show de sexo da MTV Eu tenho curiosidade de fazer DP DP? Praticar uma DP numa mulher, tu e um outro cara Com dois caras e você, é isso? Quem consegue sentir essa magia Ah, tu tinha pensado em levar duas rola mesmo? É Ah, entendi Bom, de dia é com você Entrega os anéis Nunca fiz, não condeno que faça Mas eu acho que cada um sabe o que tem, né? É Usa relaxante muscular, porque você vai precisar Doi, né? Eu não tenho o conhecimento médico pra te avisar Como é que vai ficar seu cu depois dessa experiência Eu acho que assim, zoado um pouquinho Vai ficar no início Pode ser que ele fique um pouco brócolis Chega, chega dessa viadagem É como pular de paraquedas, entendeu? Tu chega lá no avião, dá aquele frio na barriga E se tu ficar com muito medo Tu pode também dar pra trás Tu pode se arrepender da escolha e mudar de ideia no meio Mas você pode fechar o olho e falar Vai, vai, vai Boa, 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 Tchau, tchau.